Olá pessoal, hoje eu vou fazer um sabão caseiro que fica pronto em meia hora antes de começar você deixa o joinha que é importante para o vídeo ativa o sininho para não perder meus vídeos roda a vieta esses aqui são os ingredientes do sabão o sabão tem que ser desse aqui tem que ser um pedaço de sabão só tá aí aqui vai apanhar no liquidador meia meia meio litro de água bem quente olha eu já leio no velador se não tem velador pode cortar bem miudinho aí vou colocar aqui na água na água quentinha pessoal agora eu vou bater ele até derreteu o sabão pessoal quando vai bater o sabão ele sobe então tem que tirar um pouco para fora para depois bater junto com os ingredientes né então agora você vai fazer aqui duas duas colheres de açúcar duas colheres de vinagre vou nesse vinagre pode secar aqui a vinagre tá bom duas colheres de ovo agora vocês batem até derreteu tudo o pessoal o sabão já tá pronto agora eu vou colocar na forma ó ó como ele ficou grosso ó pessoal você deixa na geladeira por meia hora tá ó pessoal ficou pronto o sabão só que esse aqui eu ganhei água meia frio não tá bem quente então por isso que ele ficou assim esse que eu fiz cedo com água bem quente ó como tá durinho eu fiz duas receita ó durinho é a mesma receita só tem que ser água bem fervendo agora esse aqui ele tá mole ainda ó ele ficou mole ó a água não tá bem quente então esse aqui eu pego a pedra de sabão e pé azul essa aqui não é azul essa aqui é uma pedra branca a branca fica melhor ó ó isso aqui é bom a espuma aqui é uma beleza ficou tudo igual você quer ver como espuma vou pegar um pedacinho que tá aqui quer ver ó olha como espuma ó tá vendo olha que beleza pra lavar a louça é uma beleza isso aqui pessoal gostaram da receita do sabão compartilha com seus amigas deixa o joinha e até o próximo vídeo tchau tchau